O que eu queria, não quisestes, ó Maria, julgavas-te mais do que eu. Agora que tu já queres, ó Maria, agora não te quero eu. Não passes à minha rua, ó Maria, que nos tragas a calçada. Os passos que andas dando, ó Maria, já não te servem de nada. Eu não quero mais amar, ó Maria, e eu do amar tenho medo. Eu não quero arriscar, ó Maria, a pagar o que não devo. Eu hei de casar com uma velha, ó Maria, que me dei de cortar de rio. Parei a cama bem alta, ó Maria, para a velha não subir. Gosto muito dos teus olhos, ó Maria, muito mais eu gosto dos meus. Se não fossem os meus olhos, ó Maria, não podia amar os teus. O que eu queria, não quisestes, ó Maria, julgavas-te mais do que eu. Agora que tu já queres, ó Maria, agora não te quero eu. Não passes à minha rua, ó Maria, que nos tragas a calçada. Os passos que andas dando, ó Maria, já não te servem de nada. Eu não quero mais amar, ó Maria, e eu do amar tenho medo. Eu não quero arriscar, ó Maria, a pagar o que não devo. Eu hei de casar com uma velha, ó Maria, que me dei de cortar de rio. Farei a cama bem alta, ó Maria, para a velha não subir. Farei a cama bem alta, ó Maria, que me dei de cortar de rio. Farei a cama. F sarak bem alta, ó Maria, que me dei sarau corét o raio e do morpão. Farai. O que é isso?